Eu fechei meus olhos há muito tempo O meu objetivo está na escuridão Meu irmão, eu te odeio Quando a noite caiu, eu vi corpos pelo chão O ódio que me consome gerado por meu irmão Pela dor do assassino, minha alma se esvai Vem mortos em minha frente, a minha mãe, meu pai Não tenho nada a perder, só penso na minha vingança Eu vou ficar mais forte pra vingar, sou da matança Meus olhos choram sangue, meu nome será lembrado Em busca de poder, eu me tornei um renegado Essa dor me consumiu e te fez sangrar Piedade, eu não vou ter, eu vou te matar Vagará com sua vida e montar em dor Diretamente da vila, o ninja vingador Eu quero te fechar o e-mail, nossa disputa Eu tive minha vingança no final da nossa luta Você é o traidor que fez o nosso coitinho sofrer E tente, eu odeio você Pela dor que me causou, você vai pagar Esse ódio que é em mim, só tem que aumentar Sua batifão que me libertou O ninja vingador Eu não sou mais o mesmo de quando era criança Eu vim até aqui, realiza minha vingança Eu vou te matar, não importa qual o meio Meu irmão, meu irmão, eu te odeio Minha admiração na hora se esvaiu Pede minha idolatria quando você nos traiu Meu próprio irmão, a guerra fez a gente ser selado Nós vamos te matar, o nosso clã será pingado Se eu rompo o selo da escuridão, os dez mandamentos não daram perdão Da arte indireta, senta a punição, resta o julgamento por sua traição Eu preço a padar por aquele seu ato, vejo sua culpa e suas ações De frente a matança não terá saída, você vai perder todos os seus corações Frente ao nosso renascer, você vai pagar Piedade eu não vou ter, eu vou te matar Agora eu sou o capitão do posto que deixou Diretamente do inferno, eu sou executor Você largou a escuridão e se rendeu o amor Até que tudo isso acabe e faça o que for Você é o traidor que fez o nosso clã sofrer Meliodas, eu odeio você Sei o que é minha, que eu sei onde vou fazer Eu vou matar, eu não sou mais o mesmo de quando era criança Eu vim até aqui pra relitar minha vingança Eu vou te matar, não importa qual meio Meu irmão, meu irmão, eu te odeio Meu irmão, eu te odeio